Gente, olha só, nós vamos começar a fazer a primeira modificação desse sabão aqui, tá? Lembra que eu fiz e ele ficou com essa, eu chamei, sulurese, né? Não ficou ruim, tá? É um sabão como outro qualquer, ó. A parte de dentro ficou endurecida e as laterais ficaram moles. Eu falei que a gente podia esperar um pouco mais ou a gente podia fazer um sabão em pasta, lembra? Aqui, ó, pode colocar, porque isso aqui é um sabão simples. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a metade do sabão, tá, gente? E vou transformar em outra coisa. Ó, tá vendo aqui? Eu vou quebrar ele, vou botar água quente, tá? Eu peguei metade do sabão, ou parte do sabão, e vou fazer outra receita com ele, tá? Eu vou picar, eu vou ralar, vou colocar aqui 200ml, tá vendo aqui, ó? Você vai fazer assim, ó, tá super duro. Só a lateral dele que ficou molenga, tá? Então eu vou ralar, então eu vou ralar, ou vou picar, e vou transformar em outra coisa. E aquela outra metade ali também vou, não vou colocar depois numa passeia dessa aqui, ou numa travessa dessa aqui, retangular, grande, porque vai ficar uma quantidade menor, tá? Eu vou colocar nesse vasilhame aqui, a água tá fervendo, eu já volto com vocês com ele picadinho, com a água e com a diferença que a gente vai fazer, tá bom? Pro vídeo não ficar longo. Gente, olha só, já dei a minha picadinha aqui, tá? Eu tô com 400ml de água, mas vou colocar só 200ml aqui de água fervente. Botei metade, tá? E tô com o mixer aqui pra me apoiar, tá? Pra poder dissolver isso aqui, já que a gente quer fazer um pouquinho. Não adianta colocar muita água, porque a gente colocou somente 1 litro de óleo e 117g de soda. Então vai dissolver. Eu poderia ficar aqui esperando, esperando, esperando. Vocês também, né? O vídeo rolando. Mas não tem necessidade disso, ó. Tá bem enrijecido aqui, tá vendo, gente? A outra parte ficou molezinha, tá aqui. Eu vou fazer outra receita, ó. Mostrando a vocês. Então vai perguntar, André, qual foi a quantidade que você colocou? A metade. Então esse aqui eu vou fazer especificamente pra gente lavar a louça. Se quiser lavar a roupa com ele, pode. Porém a gente vai colocar o limpol. Ou, perdão, o detergente, né? Eu tô usando hoje o limpol, que eu não tenho o hábito de usar ele. Eu comprei o amarelo pra não modificar a cor aqui do nosso sabão. Eu vou colocar só 250. Se eu achar necessário, eu coloco mais. Pra gente ver se a gente enrijece mais essa pedra, tá? Ou se ela vai ficar da mesma forma. A gente vai descobrir juntos, tá bom? E eu vou agora com o mixer. Aqui fazer meu processo. Ou botar no liquidificador. Se tiver com muita dificuldade, tá bom? Só não vou fazer muita barulho no ouvido de vocês. Mas já vou mostrando aqui. Que eu vou usar o mixer. Até espirrou em mim aqui agora. Tá? Eu vou usar o mixer. Se eu não conseguir, eu poto o liquidificador. Só um momento. Gente, eu resolvi, ao invés de bater com o mixer. Porque tava muito endurecida aquela barra. Aqui, ó. Meu mixer até um pouquinho assado. Eu resolvi colocar numa panela. Pra dissolver. Olha quanta espuma tá fazendo. Eu tive que tirar do fogo. Vou ter que fazer de novo aquela receitinha. Da forma que a Adriana me ensinou. Deixar aqui derretendo. Porque muita espuma. Pra vocês verem que o sabão não ficou ruim. Ele ficou bom. Só com aquela maneira simples que nós fizemos. Só o óleo. 200 gramas de... Gramas não, perdão, gente. 200 ml de água. E um litro de óleo. Isso é pra vocês verem como é que funciona. E nosso sabão pode ficar bom. Olha aqui, ó. Isso aqui é espuma, gente. Vou ter que trocar de panela. Ou vou transportar um pouquinho dessa espuma aqui pra bacia. Tá? Pra bacia, ó. E continuar a derreter o restante. Pra vocês verem. Porque senão não vai dar. Tudo aqui é espuma. Que fez. Tá? Porque as barras ainda estão sendo derretidas aqui embaixo. Ó, tem barra aqui ainda, ó. Pra vocês verem. Ainda tem barra aqui. Então a quantidade de espuma... Talvez eu reduza até a quantidade de detergente. Porque olha aqui, ó. Só de espuma... Deu isso aqui. Tá? E eu vou lá levar o fogo pra gente terminar de fazer. Gente, eu vou transportar pra uma outra... Um outro vasilhame. Porque não vai dar, tá? Tá no fogo lá derretendo. Então não vai dar. Eu vou botar nesse vasilhame aqui. Maior, tá? Pra vocês fiquem sabendo. Eu vou lá dar uma olhadinha no fogo. Porque eu deixei o fogo baixo. Tô sem mexer. Como minha amiga me ensinou aí no canal. Tá bom? Pra não levantar a mão de espuma. Gente, olha só. Pra vocês verem como é que ficou bem desrecido. Bem duro. Tá até difícil de soltar da panela. E eu vou voltar ao mixer de novo. Porque o meu liquidificador não é muito resistente. Tenho certeza que ele vai... Dar um piripaque. E eu não quero perder o meu liquidificador pra fazer minhas receitas. Tá? A gente vai voltar ao mixer aqui. Porque já amoleceu um pouquinho o sabão. Tá? Amoleceu um pouquinho só. Porque ele é muito rígido. E a gente vai dar continuidade. Tá ok? Então o mixer tá aqui. E eu vou voltar aí. Ok, gente? Gente. Isso aqui é metade do outro. Do sabão. Simples. Tá em barra. A gente viu que o outro deu dificuldade. Porque eu não ralei. Eu tentei colocar inteiro. Então vocês viram que ele tá muito rígido. Somente na lateral que ele tá amolecido. Então eu vou ralar. Tá, gente? Esse eu vou ralar. Pra não dar tanta dificuldade. E dar aquela espuma toda que vocês viram. E também eu queria mostrar pra vocês. Que o outro fez bastante espuma. Eu fiz aqui um testezinho. Tá? Mas eu vou... Vocês vão ver no outro vídeo. Ó. Muito, ó. Bem viscoso. Tá? E eu vou botar também algum pano de drago aqui. Pra gente ver se limpa. E isso é barra de sabão bem simples. Então eu vou terminar de ralar essa barra aqui. Tá? O que vocês estão vendo? Tá bem, ó. Bem durinha. Pra quem tá lá que o sabão deu certo. Essa aqui tá pastosa. Na lateral, ó. Pastosa, gente. Como eu disse pra vocês. Na lateral ficou pastosa. Que a gente pode transformar um sabão em pasta. Não iria ficar perdido esse sabão. E aqui, ó. O meio, ele ficou bem durinho. Eu poderia esperar mais. Mas se eu esperasse mais, gente. Se imagina. Como é que ele ia ficar. Eu não ia poder cortar ele. Entendeu? Então eu vou ralar. E vou... Dessa vez eu não vou acrescentar o... Detergente. Eu vou fazer com sabão em pó. Eu peguei aqui 200 gramas. Mas eu posso usar 100 ou 200. Tá ok? Aí a gente vai ver. Isso aqui vai ser pra roupa. O outro pra louça. Tá? Então aí a gente já começa a acrescentar. Então vocês estão aprendendo os processos que a gente faz no sabão. Aí fala pra vocês. E aí E aí E aí E aí Gente, olha só, eu transportei de vasilhama, o outro tava muito grande, tá? Tá aqui do lado, botei no menor e deu muito trabalho pra dissolver, porque eu não ralei, entendeu? E ele já estava bem durinho, tá? Então demorou bastante tempo, eu tive que esperar bastante tempo. Usei o mixer, botei no fogo, fiz aquela mistura. Então isso aqui é a metade do sabão, simples, bem simples e natural. Igual o canal da minha amiga, Silmara Barbati, né? Nós em breve teremos aí. Bom, assim eu espero que seja o nome, né? Porque assim que ela é, bem simples e natural. Então tá vendo, gente? Criou aqui essa tapa. Eu só vou acrescentar agora o detergente. Tá? Eu escolhi dessa cor. Eu vou colocar a metade. Posso colocar até menos. Tá? Porque espuma já está fazendo bem. Muito espuma eu vou mostrar a vocês. Tá? Então aqui. E eu vou dar uma batidinha com o mixer. Que a gente pode lavar a louça. Vamos ver se esse detergente influencia alguma coisa pra dar um enjecimento. Ou então se transforma no sabão em pasta. A gente só vai sabendo. Ó, não precisa, vai ser preciso nem no mixer. A menos que, né? Como eu sou meio perfeccionista. O mixer vai ajudar a dar uma mistura melhor. Não coloquei sal, não coloquei nada, gente. Coloquei água. Acrescentei água. Tá? E não foi pouca não. Foi meio litro. E mais 200 ml inicial. 700 ml eu acrescentei de água aqui. Tá? Eu vou bater com o mixer agora. Tá? Vou dar uma batidinha. E já volto. Então, gente. Terminei aqui. Vou dar ajeitadinha no sabão. E a gente vai pegar agora no outro. Tá bom? Na outra metade. Ó. A gente agora vai deixar ele secar. Ele vai se transformar ou num outro sabão em pedra. Tá? Você viu que ele ficou bem rígido. No meio. Só nas laterais. Nas abas. Ele ficou mole. Então, agora nós vamos aguardar. Como é que ele vai ficar. Essa é a primeira parte. E a segunda parte. Eu vou acrescentar um outro ingrediente. Ok? Tá tão cheiroso, gente. Ficou cheirosinho agora. Tá? Ficou muito cheiroso mesmo. Desculpa. Eu mexei com a faca aqui. Porque a faca estava partindo. O outro já para poder... O outro eu tive que ralar. Porque senão ia demorar muito para fazer. Para dissolver. Para dissolver. Tá? Então, vamos aguardar o resultado dele. E eu botei aqui o nítio na água. E essa colher que eu estou usando. Então, eu vou mostrar a vocês aqui. Vou tirar esse aqui um pouquinho. E mostrar a vocês aqui. A espuma. Tá, gente? Como é que está. Esse aqui ainda é do primeiro. Agora que eu acrescentei o detergente. É o que está aqui na colher. Tá? Mais espuma. O suficiente fez. Por isso que eu estou com a luva. Porque ele foi feito com sodo. Tá? Então, até lá, gente. Um beijo bem grande. Gente. Olha como é que ficou aqui. Eu vou tentar colocar a luz aqui nesse... Nessa câmera. Então, eu tive que ralar essa segunda parte. Vem aqui, ó. Já enrijeceu já aqui. Porque a primeira parte foi uma dificuldade para eu poder dissolver. Tá? Estou botando 800 ml de água. Não estou levando ao fogo esse. O outro eu tive que levar ao fogo. E vou acrescentar sabão em pó. Eu separei 200 ml... Ou 200 gramas de sabão em pó. Mas eu não vou colocar os 200 gramas de sabão em pó. Tá? Coleta suja porque eu estava fazendo o outro sabão. Então, vocês estão vendo aqui como é que está, ó. Mas isso aqui dá para facilitar. Eu bato comigo, que sempre. Mas, gente. Estava tão duro. Que eu fui ralar. Cheguei a cortar me mal. Vocês veem que agora eu estou de luva. Porque chegou a me cortar. Para conseguir ralar ele, não foi mole, não. Tá? Eu vou ver essa luz aqui só um pouquinho. Tá bom, gente? Gente. Já dei a luz aqui. Botei 800 ml agora que eu estou botando no restante da água. E essa luz não está querendo sair, não. Finalmente deu a luz. Então, gente. Eu vou colocar o sabão em pó. Tá? Vou colocar 100 ml. Ou um pouquinho mais. Já vou colocar agora. Por quê? Ah, por que você está colocando agora, André? Porque vocês vão ver. Quando eu bater com o mixer, vai engrossar rapidamente. Rapidamente. Então, essa aqui é a nossa segunda fase. Do sabão bem simples. Então, isso aqui é para a gente aprender. Como eu já disse. Estou sendo repetitiva, né? Como fala. Quando eu sou repetitiva. Porque eu falo blá, blá, blá. Mas o meu blá, blá, blá tem fundamento. Eu falo blá, blá, blá. E todo dia todo mundo me pergunta a mesma coisa. Então, por isso que eu estou fazendo esses vídeos. Para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade. Aquelas pessoas que realmente se importam. Aquelas pessoas que querem aprender. Aquelas pessoas que, entendeu? Que não têm tempo. Que precisam economizar. Entendeu? Então, para essas pessoas que eu estou explicando várias vezes. Tá? Eu vou dar uma batidinha com o mixer e já volto. Gente, parece até que eu botei ele em móvel. Está meio talhadinho, ó. Vocês estão vendo aqui? Está meio talhadinho esse. Vamos ver no que ele vai dar, tá? Eu vou ver se coloco nesse outro vasilhão aqui. Assim que eu coloquei o sabão em pó, ele ficou meio talhado. Não sei se é porque minha marca do sabão em pó não é tão... Tão boa. Não é aquela boa. Não sei se eu botei muita água, mas a gente vai ver. Aí, a gente vai ver se vai virar um sabão em pasta ou um sabão em pedra. Ou, de repente, ficou talhadinho assim. Ó, estou até fazendo uma pequena separação. Tá? Como isso aqui é um teste. Olha lá a separação. Vocês estão vendo, ó? Eu coloquei sabão, ó. Pode ter sido pela quantidade de água que eu coloquei. Oitocentos. No outro eu coloquei setecentos aqui. Eu coloquei oitocentos. Tá? Mas a gente pode... O que a gente pode fazer aqui agora, gente? A gente pode colocar um pouquinho de sal também. Pode botar a bicarbonata. Mas não. Ainda não. Vamos ver se vai dar errado. Se der errado, a gente vai aprender a consertar. Tá bom? Estou querendo fazer uma sequência para vocês aprenderem a fazer o sabão corretamente. Vê que nem eu faço, ó. Tem vezes que saio, tem vezes que não saio corretamente. Vou falar, ah, mas esse sabão do palhado, ó. Até passou. Nesse vasilhame que eu coloquei. Coloquei. Ficou muito. Muito, muito cheio. Ó, dá. Quem quiser pode ver que ele falhou, ó. Olha a separação dele. Como é que está separado? Tá vendo, gente? Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui é para a gente aprender. Tá? Aí a gente vai depois tentar consertar ele. Mas vamos deixar para ver quando ele secar o que vai acontecer com ele com essa separação. Tá bom? Um beijo bem grande. Tchau. Tchau.